Eu não vou arriscar time provável, mas o Rafa falou aí sobre o Lucas Silva, eu acho que ele fica no banco. Acho que ele não começa essa partida, o Lucas Silva ficou aquele tempo sem atuar, voltou e ainda faltando ali um ritmo, né, contra o Goiás, eu acho que ele teve muita dificuldade. Então, vamos ver, mas eu tô com o pensamento aí, com a sensação de que ele vai ficar como opção no banco. A informação que eu tenho é que o Paulo Autuori, a Comissão Técnica Interina, eles estão preocupados com a questão do desgaste e isso vai definir o time. Eu penso até que vai trazer aqui pro Mineirão essas dúvidas, por exemplo, Neres, se ele não reclamar do incômodo que tirou ele lá no segundo tempo contra o Goiás, acho que ele segue entre os titulares ali na zaga. O Arthur Gomes poderia voltar a ser titular, já que o Wesley está fora, se não jogar o Arthur, aí tem que entrar um centroavante, né, pro Bruno ser deslocado. E não tem mais tanto assim que mexer no time. A questão do Vital, ele vem reclamando de um incômodo também, não sei se é no pé, mas ele tem saído dos jogos mancando. Isso também pode ser determinante aí pra definir se ele começa ou não. Se ele não começar, aí tem o Japa, mas não vai fugir muito disso. É o Cruzeiro aí que vem atuando nos últimos jogos. O certo é que é jogo pra buscar essa vitória contra um Atlético Paranaense que não tem muita coisa a mais pra fazer no Campeonato Brasileiro. Isso pode ser tornar o jogo difícil, né, porque do outro lado tem um time leve. Não quer muita coisa assim no campeonato, mas a gente sabe que tem ótimos valores este elenco do Atlético Paranaense. Rafa. 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 Rafa.